Então, aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, a gente adiantou aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se vocês quiserem essa base maior, gente, pode aumentar essas carreiras aqui sem problema nenhum. Eu estou fazendo a minha com fio oito, então, consequentemente, minha base vai tá maior do que quem tiver fazendo aí com fio seis, tá? Então, se você quer aumentar, aumente, faça com dez antes de fazer a carreira de ponto alto cheia, tá bom? Então, com seis vai ficar menor, né? E quem tem o ponto pequeno, aí, vai ficar menor ainda mesmo. Então, aqui, pessoal, vou dar início da mesma forma, tá? Com ponto alto falso. Espera aí, tá? Ó, aqui, normalmente, vamos trabalhar aqui pontos altos sobre ponto alto, tá? Aqui, pessoal, o que a gente vai mudar nessa volta, né? Essa parte aqui continua a mesma coisa, ó, você vai respeitar os aumentos, né? Um ponto alto pra cada ponto de base e no último aumento. Aqui, ó, você só vai colocar dois pontos altos aqui dentro, ó. Porque essa carreira toda com ponto alto, ela não tem mais essas correntinhas. Então, você vai, onde tem o espacinho, você vai preencher com ponto alto. Aí, começa de novo, fazendo ponto alto pra cada ponto de base, tá? E em todos os espacinhos, você vai preencher também com pontos altos. Os pontos altos dos espaços vai corresponder à quantidade de correntinha. Então, a cada duas correntinhas, você coloca dois pontos aqui dentro, tá vendo? E aí, você respeita os aumentos também dessa parte aqui da curva, pra que a sua base não feche, tá certo? Pra sua basezinha não fechar e ficar bem bonitinha. Então, essa carreira é isso, tá bom? Essa carreira você vai colocar pontos altos em todos esses espaços. O restante da carreira é normal, tá? Essa parte do bloco. Aqui nessa lateral, quando eu chegar aqui nessa lateral, eu mostro pra vocês. Olha só, gente. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Todos preenchidos os espacinhos, tá? E aqui na lateral, é só assim. Aonde tem correntinha, ó. Aonde tem a correntinha... Você vai colocar dois pontos, certo? Aonde tem ponto alto, você vai colocar ponto alto. Simples, básico. Ó, tá vendo? Aonde tem ponto alto, você coloca um ponto alto pra cada um da base. E aqui, aonde tem uns espacinhos, ó. Tranquilamente, você vai preenchendo com pontos altos. Sempre dois, tá? De acordo com a quantidade de correntinhas. E aqui, você vai fazer assim por toda a volta, ó. Vai completar tudo, tudo, tudo. Ficar com essa carreira toda com ponto alto fechado, tá bom? Eu vou adiantar a minha e volto com vocês. E aí, você vai fazer assim.